Liga pra Claudiane, ela sabe resolver isso Não, nós vamos nos transformar Magia, periquete, safade Eu sinto a rua peredera Inês, fada da chama dragonal E não posso aguentar Melhor que eu não te Marielle, fada do Codossi Antes que eu tenha ouvido Claudiane, fada da Tati Cozinha E eu sou tão safada Fernanda, fada da maconha Alessandra, fada da ontotologia Stephanie, fada das terras eróticas Chama Claudiane Que nada, minha irmã, não atendeu não Sai daqui, monstro, você não vai me pegar, não Toma aí Aparelho ontotológico Cozinha apertadinho Erva, daninha Brigadeiro de façada Paraíso anal Fogo de periquete Gremão Ah, ou Seja legal Tchau, tchau.